Escola, Escola Nacional Florestan Fernandes, 29º curso básico de militância, turma nordeste. Bom, eu achei essa música que eu compôs aqui, foi um trabalho para fazer a história do assentamento. Tive um assentamento em Alagoas, qual vocês já ouviram eu cantando em capela? Nós vamos ver como ficou, já que eu encontrei. Essa é uma homenagem, todos fizeram o curso lá na Escola do Centro de Maçã, os homilhos palmares, em Atalaia, Alagoas. Eu amo Te, Te Guevara, eu amo Te, Te Guevara. No dia 17 de 6 de 1998, o MST fez uma ocupação. Na fazenda e usina Ouricuri. Esse acampamento tinha mil e trezentas famílias, que reivindicavam três fazendas. A partir do segundo dia, começaram a trabalhar na terra. Era um roçado particular e outro coletivo. Esse fato mudou a história de Atalaia, que em vez de produzir só cana, passou a produzir todo tipo de alimento. Eu amo Te, Te, Guevara, eu amo Te, Te, Guevara. Eu adoro o centro de formação, os umbidos palmares. Eu adoro o centro de formação, os umbidos palmares. História do assentamento Musica e letra de Joraí Leão Cavalcante Desse acampamento surgiram os assentamentos Milton Santos 1 e 2 E o assentamento já é o sumo e o que é de ex As primeiras lideranças foram Joelson, Cicero, Bolívar, Branco e Tarsiana Hoje eles produzem feijão de corda, batata doce, fava, macaxeira, inhame, leite e até verdura Esse é um exemplo para Alagoas, que pode ter uma produção alimentar sustentável e agroecológica Eu amo Te, Te, Guevara, eu amo Te, Te, Guevara Eu adoro o centro de formação, os umbidos palmares Eu adoro o centro de formação, os umbidos palmares No assentamento Milton Santos 1 foi construído O centro de formação, os umbidos palmares Para educar todos os sem-terras Preparar a militância para construir um mundo melhor Ele tem a missão de corrigir os nossos vícios e desvios ideológicos Tornarmos capazes de termos uma disciplina consciente Aprendemos a trabalharmos em cooperação Eliminando assim a nossa individualidade Seguindo o exemplo de Ernesto, Te, Guevara Eu amo Te, Te, Guevara, eu amo Te, Guevara Eu amo Te, Guevara, eu amo Te, Guevara Eu adoro o centro de formação, os umbidos palmares Eu adoro o centro de formação, os umbidos palmares Nesses oito anos de assentamento Ainda há muito o que conquistar Fazermos cooperativas e agroindústrias Para a vida melhorar E em nosso centro de formação Devemos sempre estudar Eu amo Te, Te, Guevara, eu amo Te, Guevara Eu adoro o centro de formação, os umbidos palmares Eu adoro o centro de formação, os umbidos palmares Bom, essa é a música que eu compus Foi um trabalho do campus que eu estava fazendo Lá no centro de formação, os umbidos palmares Em Atalaia Na centramenta do umbidos satisão E realmente, por momentos rápidos, nós estamos lá Aprendendo a trabalhar, a fazer cooperativas Aprendendo a trabalhar com a agroecologia E um dos trabalhos foi esse Contar a história daquele centro de formação Daquele assentamento Que podia ser de várias formas E eu escolhi fazer Contar através de uma música E muitos achavam que não seria possível fazer isso Mas, depois vive o que é possível E que dá pra contar uma história assim Cantada também Por isso eu quis, ah, mais uma vez, gravar isso Porque eu estava gravando uma vez em capela E agora eu estou gravando Voz e violão Música e letra de Jordaino Cavalcante História Do centro de formação do umbidos palmares História do assentamento de Doutor Santos Em dois E do assentamento de Jairus Perguês História da ocupação da fazenda de Curir Fazenda de Curir Música e quero dar os parabéns a todos os assentados Esses assentamentos que eu citei Nas nossas pesquisas e suas casas Deu servir muito bem Dá pra lembrar da roda de seu Milton, né? Uma roda d'água Que com o vento gira E leva a água do rio Daquela represa, daquela barraia Para as suas plantações Uma boa engenharia Com o vento A roda gira A água jogada pra cima E ele produz muitos alimentos Parabéns É o seu Milton, né? A direção chamada Que nós chamamos de árvore De seu Milton, né? Que é Isso é o Nilson Isso aí Enfim Parabéns a todos os assentados Parabéns a todas as pessoas Que participaram dos cursos Para os nossos professores E parabéns ao povo de Atalaya Sem terra de Atalaya Teragoas Foram momentos maravilhosos De estudo De cooperação agrícola De ver as suas produções De ver que a gente pôde se alimentar Só com o que é produzido Os assentamentos Verão de corda Toda essas coisas que eu falei Tudo isso A produção é lá Sem falar das banalas É muita banalas Que eles produzem Parabéns a todos Espero que vocês gostem dessa música É um trabalho De estudo E é uma das muitas composições Música e letras de Jornalina Cavalcante Compartilhe esse vídeo Se inscreva no meu canal Ok? Música e letras de Jornalina Cavalcante